Fala pessoal do canal, Pedro Florencio de Tudo no Pouco Seja bem vindo a mais um vídeo aqui, na Feira do Gado aqui em Itabira, Pernambuco Hoje é dia 5 de abril de 2023, primeira feira do mês viu Espera aí, da Semana Santa aqui ó, o movimento hoje Tá razoável pessoal, não tem muito gado né Olha aí como vocês podem ver aqui Mas se quiser pra semana aqui, volta ao normal aqui a feira Vai ter bastante gado aí pra vocês Se você não for inscrito aí no canal, Pedro Florencio de Tudo no Pouco Deixe seu joinha, curta e compartilha aí A gente vai dar um giro aqui, fazer a pesquisa de preço aqui do gado pra vocês Beleza? Algumas paredes que tem aqui no Pai Algumas vaquinhas também, a gente vai dar passadinha aqui nas vacas leiteiras também Que são poucas, mas a gente dá passadinha pra vocês verem se basear no preço né Beleza pessoal? Lembrando a vocês que a gente sempre tá com o apoio aí da Tonical, que peça lá de Afogada em Gazeira Também estamos com o apoio aqui pessoal né Da Agrotec, né, que trabalha com o bomba solar Também agora estamos com o apoio aqui ó, da Prisma Pós Se querendo marcar um poço aí, a sua propriedade aí ó É só entrar em contato com a Prisma Pós E também estamos com o apoio aqui pessoal, da INA, né INA Rações lá de Itapetim Pessoa de Ração aí, só entrar em contato com o nosso amigo Jair está aí INA em Itapetim Nutrição Animal E vamos seguir Fiz errado a passando aí Vamos dar um vídeo aí Pode abraçar o amigo da moto, peça, estivo, flores, estivo Dodô dos vulgações, Pedro Samir da Pé do Céu Sando e Valéria, que eu se vi esse lance Fábio no bolo lá de Atacar É isso aí Outro voltou ali, a boiada ali, Lourinho está esperando Vamos descer aqui para a gente fazer a pesquisa Estamos aqui embaixo, vamos começar aqui com Nossas paredes mistiças aqui Mas são dois miséu bons aqui, viu Dois miséu bons aqui, olha aí Para quem gosta de gado mistiça aí, olha aí Olha aí Para quem gosta de gado mistiça aí, olha Esses são dois primeiros aqui em qualidade, viu Olha aí Fui cabrechado hoje, Fui? Nada, já é bem quebradinho do carro Já é bem quebradinho do carro Olha aí, pessoal, já é manso, olha Boteu quatro vezes em um carrinho aí Está pedindo quanto nela? Três de oitocentos Três de oitocentos Três mil e oitocentos aqui, pessoal, uma pedida E essa outra? E essa outra aqui com mais preço Dois seiscentos Dois mil e seiscentos aqui, pessoal, olha aí, ó Dois mil e seiscentos aqui, esses dois aqui, ó Olha aí, ó Dois mil e seiscentos, beleza, pessoal? É isso aí Valeu, meu amigo, obrigado e um forte abraço Nosso amigo Luiz lá Luiz, uma grande potência Eu estava falando que estava já querendo comer pulmões Eu disse, uma rata, convida Convida eu também, Luiz, comer pulmões Você vai comer uma pulmões lá Com a galinha de capoeira também Olha aí, pessoal, estamos aqui com nosso amigo Romildo Bom dia, Romildo, primeira Bom dia, galera aí que acompanha o canal de Pedro Clorentes Todas as costas-feiras aqui na barraca do Capinhaçu Vamos comprar umas bezerrinhas aí Para o cara entrar na farra também, né? É isso aí, tem que negociar aí, ó Três fêmeas, né? Três fêmeas, três bezerradinhas fêmeas Três fêmeas aí Tem mais cinquenta na rosa, viu Pedro? Tem mais trinta fêmeas e tem vinte marcas Olha aí, tem mais cinquenta em casa, pessoal Com licenciada de qualidade, quem gostar de bezerra boa Eu ganho na época, falei que eu tenho Pode dar um toque pra mim Vou deixar o número pra contato e passar o preço É isso aí, digo logo os preços dessa aqui Vou passar agora o preço É mil e sete cedo o preço dessa É por ali a mil e trzentos e cinquenta Mil e sete cedo e a mil e trzentos e cinquenta Isso, isso, isso Todo tem preço aí, velho Fême, viu, pessoal? É fêmea aqui, todos os três fêmeas aqui E ele tem mais em casa também Ô, Gabriel! Trinta fêmeas e vinte marcas Vou deixar o número pra contato Oitenta e sete, o DDD Nove, 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 três, sete, cinco, oito, meia, um Romildo de Itavira vai dar um toque Que a gente manda os veículos e troca o que der É isso aí Valeu, Romildo Valeu, Pedro Forte abraço Interessado, só ligar aí, beleza, pessoal? Deixa o meu tour aqui É do senhor, patrão Tá pedindo quanto nele? Três mil aqui, pessoal, aí, ó Três mil aqui no tour, ó Três mil reais aí, beleza, pessoal? Três mil, qual a raça dele mesmo é o... Chuíto Olha aí, pessoal Três mil reais aí no tour, chuíto aí Valeu, amigo, obrigado, viu Vamos dando um vir aqui Tem uma vaquinha aqui Olha aí, faz uma bezerra Quanto é uma bezerra assim, patrão? R$1.400 Olha aí, pessoal, R$1.400 aqui é a bezerra Olha aí, eu esqueci Beleza? Valeu, amigo, obrigado Vamos entrar aqui dentro aqui, ó Dentro dos currales também Vamos vir aqui, ó Chegou o caba da água Ô, Pedro Florin, chegou o caba da água Fazia muito tempo que ele não tinha vindo aqui no curral do gás E hoje ele não tá pegado aqui pra população do Itabir e região É show, pai Hoje vai animar a feira A feira tá... Tá devagar, né? Tá devagar Pessoal, tão no seu sítio, aí nas suas fazendas, né? Todo mundo lá na terra com uma chuva, uma peça dessa É isso aí Mas vai melhorar, com muita fé em Deus E essa semana o pessoal só quer comer peixe, né? Semana Santa é a semana do peixe, né? Semana do peixe É verdade Ô, Pedro, olha lá, meu vaquinha É show Chama Cuida Vamos cuidar, vamos andando aqui, pessoal Olha aí Mais duas fêmeas aqui, pessoal Olha aí Olha aí, duas fêmeas Olha aí, olha aí E aí, tá bom? Tá pedindo quanto nela? Pedro, eu pedi R$1.650 R$1.650 É o de vender É só o carro botar o dinheiro Olha aí, pessoal R$1.650, mas botar o dinheiro aqui, ó R$1.650 Tem o preço pra negociar aí, viu? R$1.650 R$1.650 Olha essa outra do rapaz ali, né? É, de chapulinha aí É quanto essa bezerrinha? Essa bezerrinha é R$1.400 R$1.400 a outra aqui, viu, pessoal? R$1.400 aqui, ó É isso aí Não esquecer de deixar lembrado aí curto Compartilho o canal do amigo Pedro Floresta É isso aí Valeu, chefe Valeu, padrão Obrigado, viu? Não diga nada, não Boiada bonita Quanto é uma boiada assim, padrão? Eu coloquei por 11, cara, bom 11 mil Ué, boiada linda Na faixa de quantos arroba? Uns 40, né? Uns 40 arroba Olha aí, uns 40 arroba aí, pessoal Boiada linda, benzer a Deus, viu? Olha aí É isso aí Olha essa outra boiada aqui Bom dia, amigo, tudo bom? Qual o preço, hein? Parece 9 mil, né? 9 mil aí, pessoal 9 mil nessa junta aqui, ó Mas de carro e de arado? Só de carro, né? Valeu, amigo Obrigado, viu? Três bezerros na hora aqui, viu? E, amigo? Três bezerros, ó Qual o preço, hein, amigo? 6.200 6.200 Olha aí, pessoal 6.200 Já é massa de carro ou só? Massa de carro Massa de carro, pessoal É tu também aqui? Qual o preço dela? 2.700 2.700 2.700 2.700 aqui a vaga, pessoal A vaga solteira aqui, ó 2.700 aqui, ó Aquela outra é tu ou não? É não É não Só os 3 mil, né? É Olha aí, pessoal Quer deixar contato? Só na feira Só na feira Olha, amigo Obrigado, boa sorte aí, viu? Vamos vir aqui Tá bom? Olha aí, pessoal Mais dois bezerros aqui, ó Tá pedindo quanto não, Júlio? 3.300 3.300, né, pessoal? 3.300, né, pessoal? 3.300 aqui nesses dois bezerros Olha aí 3.300, né? Valeu, amigo Obrigado, viu? E aí, gente? Tá bom mesmo? Vamos dando um giro aqui Deixa eu ver Nosso amigo Clebo tá aqui Bora, Clebo Bora, Clebo Vamos negociar, Clebo Olha aí, a bezerra A bezerrinha aí Nossa amiga Clebo Judito, não, Bela? Judito? Judito Já foi batizado aí, Judito Judito Olha aí, tá pedindo quanto em Judito? Tô pedindo 1.500, Judito 1.500 aí, pessoal, Judito Só a feira do Grosso Quer deixar o contato mesmo assim? 9 96 18 26 83 Vai com o Clebo São José do Egito Vamos dar um joinha aí no canal Dom pra fortalecer, hein? É isso aí Segue, vamos seguir juntos Bora, Chuló E quem quiser Judito, aí Só é ligar pra cá Que nós temos a manhã É isso aí E se troca até no chapéu de cor furado Olha aí, mais um bezerra aqui, pessoal Compre esse, amigo Olha aí, pessoal 1.700 aqui 1.700 aqui 1.700 aqui 1.700 aqui 1.700 Olha aí, 1.700 Olha aí, amigo, obrigado, viu? E aí, tá bom mesmo? E aí, Pedro Qual os preços aí de jogado aí? 7.400 7.400 5.700 5.700 5.700 Todos os dias são mansas de carro? Não, essa é só de quadro Só de quadro, e essa aqui é mansa de carro? Olha aí, pessoal Só essa aqui é mansa de carro, beleza? Olha aí Tá negociando o nosso cidadão aí Valeu, amigo, obrigado, viu? Valeu Tá entrevistando o cidadão aqui Bora, Toi Primeira de luxo A gente Cada um filma um aí, ó Primeira, né? Olha aí, agora aqui é lindo de verdade, viu? Ó, amigo, tá pedindo quanto, amigo? 7.800 7.800 Masa de carro 7.800 7.800 aí, pessoal Masa de carro, viu? Masa pronta aí, ó 7.800 E essa outra ali? 7.200 7.200 7.200 Olha aí, pessoal 7.200 Aqui, essa outra aqui, ó Masa também, né, Godé? Essa outra também Essa outra aí, também Essa aqui Aí tá pedindo quanto Deixa eu te pedir isso? 6.800 6.800 aqui, ó Valeu, Toi Olha, 6.800 aqui, pessoal Beleza? Olha aí Ó, amigo, interessa deixar contato só na feira? Só na feira, né? Só na feira, né? Beleza Obrigado, amigo Boa sorte, viu? Olha a bezerrinha Meu patrão, qual o preço dessa bezerra? Mil conto Olha aí, pessoal Mil conto aqui, a bezerra Olha aí, bezerra boa aqui, ó Olha aí, ó Vou cumprir isso aí, ó Mil reais aí, ó Cidadão Valeu, meu amigo Obrigado, viu? Boa sorte aí Bom dia, patrão Tudo bom? Tá bom, Rô Primeira de luxo Qual o preço do aparelhazinho? Ela é 6.500 Olha aí, pessoal 6.500 aí, ó Boiadinha, racapadinha Pronto aí, ó Olha aí Remança aí Seis mil e quinhentos 6.500 6.500 Ainda tem um choro Tem um choro, sim Que mais tem Mas tem Olha aí, pessoal 6.500 aí, viu? Boiada dele aí No preço aí, viu? E a mansa pronta Trabalhando aí, ó Olha Valeu, amigo Obrigado, viu? Boa sorte Isso aí, mais Outra boiada aqui, ó Boiada linda aqui Benza Deus E aí, meu patrão Tudo bom? Tudo bom Qual o preço dessa boiada, amigo? 11.000 11.000 aqui, ó 11.000 aqui, ó Agora vai Você que conhece Muita gente Sabe ninguém 11.000 Olha a boiada, filho Olha a boiada aí De piton Olha aí Dois boinhas aqui Nossa amiga piton aí, pessoal Olha Olha aí Já mansinha, né piton? É, vem mansinha Guardinha boa Pra quem vai trabalhar aí, ó Qual o preço, piton? Ô Pedro, isso é 4 contas agora Baixou mesmo 4.000 pra vender aí? É, pra vender ligeiro Olha aí, pessoal 4.000 pra vender ligeiro aí, ó Ele baixou o preço aí Pra vender ligeiro aí 4.000 Olha aí Massa, viu, pessoal? Já é mansinha aí, ó 4.000 Tá puxando o tambor de água, já Tá puxando o tambor de água Piton, repete o contato aí, piton 96052782 Olha aí Pessoal que já é interessado Ligue pra ele aí, beleza? Se ele não vender aqui na feira Mais certeza ele leva pra casa E vocês negociam aí Valeu Valeu, filho Obrigado E aí, chefe, tá bom? E aí, piton? Olha aí, ó Vou mostrar bem direitinho pra vocês verem Tá pedindo quanto, hein, Galí? 8.300 8.300 8.300 Mas de carro Não arado, não? Não Só de carro mesmo, hein? 8.300 8.300 aí, pessoal Mansa de carro, beleza? Olha aí Primeiro Valeu, galera Obrigado, viu? É isso aí, pessoal Olha o tempo como é que tá aí Nublado Tá abafado o tempo Mas tela é chuva Com fé em Deus Inscreve aí no canal Piton, Flores, Tudo no Pouco Deixe seu joinha Curta e compartilhe Pode te abraçar aí Dona Helena Vitorinha Vaqueira Pode te abraçar Fernando Cariri Antônio Feitosa Né? Turma boa aí Sempre precisa assistir Juninho da Água Boa Lá em Pedra Pernambuco Né? É isso aí Mineral Geladinha, pode ser? Mineral Pode ir, pessoal Não tá frio não, viu? Santa Catarina que tá frio Vai lá comer um churrasco Que nem é pra Tabira Beber uma aguinha aqui É Desejo a todos aí Um bom final de semana Glorificado por Deus Numa semana santa Com paz e saúde E dê seu joinha aí Pra Pedro Clorentes Que merece, viu? Faça também parte do canal Um abraço Vem a beber água Porque quem não pediu Vida Vida É nóis Valeu É isso aí, pessoal Mais um vídeo aqui Pra vocês aí Na feira Do Gato Tabira Tchau 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 Tchau